E aí abençoado do canal Tô no Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco Hoje vamos fazer uns vasinhos com essas garrafas PET Aproveitar né, pra não ficar jogando essas garrafas PET fora Tem várias coisas que podem ser feitas, mas hoje vai ser um vasinho Já fiz vários lá atrás, certo? Agora vou fazer isso aqui com a garrafa de Coca-Cola Porque é uma das mais fáceis de ser corta Já peço desculpa pela ventania, porque aqui é assim, sempre tem muita ventania Mas vamos lá, vamos começar a cortar a garrafa Ela tem uma divisão Dos dois lados tem uma divisãozinha Se você olhar direitinho, você vai ver uma marquinha que divide ela no meio Dos dois lados Então você vai pegar essa marquinha A de Coca é bom, porque ela tem essas listrinhas Então, você pega uma coisinha, uma régua ou alguma coisa E só marcar aqui a linha certinha onde ela vai passar Vamos lá, vou marcar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Marca aqui, marca aqui E puxa Do outro lado, mesma coisa Fiz essa marquinha aqui Dá pra pegar a marquinha Duas marquinhas Vou fazer o mesmo Do outro lado E agora eu vou tirar essas duas partes E agora eu vou tirar essas duas partes E aqui lá, aqui ó. Tirei os dois lados, ok? Aqui vai, gente, um pouquinho. Bom, já poderia até deixar assim, mas eu vou fazer, vou arredondar ela em cada lixo. Nessa aqui eu vou dar uma arredondadazinha. Pronto, cortei os dois lados, certo? Assim. Ok? Agora a gente vai fazer uns furinhos nelas aqui. Pode ser com qualquer metal aquecido. Prego, uma chave de fenda, a gente bota no fogo. E esquenta a pontinha e sai botando aqui. Se você tiver um ferro de soda, no caso eu tenho ferro de soda. Fica melhor com ferro de soda, né? De forma mais rápida. Agora a gente vai fazer uns furinhos para a gente colocar as nossas plantas. Pronto. Estou furado, fiz alguns furinhos embaixo também. Vai escoar a água, né? E aqui, ó. O Banda Coca porque tem essas marquinhas. Você faz umas no meio de cada uma. Uma embaixo entre as duas de si. Então agora a gente vai encher com uma terrinha. Terrinha aqui mesmo do mato. Que dá em qualquer lugar aqui. Para a gente começar a colocar as plantinhas. Vamos colocar a nossa terrinha aqui. Bom pessoal, coloquei uma terrinha. Já joguei uma aguinha. Já reguei. E agora eu vou botar 11 horas. Certo? Só que em casa elas tinham fechadinha, né? Já deu o tempo dela. Vocês podem botar de qualquer tipo de plantinha. Eu vou botar às 11 horas. Já só daqui. Eu tenho outras ali já. Cada uma só de uma cor. Só que essa eu vou fazer toda mesclada. Vou fazer de várias cores. Então vou lá. Um pedacinho aqui, ó. Um pouquinho das pedras. Encaixa. Depois ela vai crescer. Vai ficar bem bonitinha. E aqui eu vou enchendo. Até terminar. Pronto. Colocada. Agora é esperar enraizar. Vai ficar tudo bonitinho. Tudo abertinho. Com as florzinhas. Tudo cheinho. Bem bonitinho. Certo? Aqui vai pendurar. Um fio de dois buraquinhos. Na tampinha. Certo? E aqui. Você pode fazer assim. De várias vezes. Você pode pendurar, né? Dá um nozinho aqui. Vou fazer rápido, pessoal. Só para não ficar longo. E aqui. Aqui é só chegar no preguinho. E pendurar. Certo? Eu fiz esse outro modelo aqui também. Ficou também muito lindo. Certo? Com as suculentas. Com as suculentas. Show, 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 show de bola. Ok? Que vai lá mais de pertinho. Certo? Agora, leva lá para o lugar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Bom, pessoal. O vídeo é esse. Ainda falta elas abrindo. Falta todas abrindo. Fica bem abertinha. Mas eu vou encerrando por aqui. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Segue a gente no Instagram. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser. Fui! Fui! Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.